Você está ouvindo o Panda Sound, inscreva-se e deixe seu like. A Alta Escola Modesto, habilitar com qualidade é salvar vidas. Eu não sei vocês, mas eu não discuto com gente que nasceu de cesariana. A pessoa não sabe nem nascer, quanto mais opinar. Pode ir crer. Marquinhos, Marquinhos, eu sou puro e faciante. Mudei de vida e continuo inconsequente. O cheiro que ela não sai mais da mente, vagabundo ou vilão que faz. O mundo pertence aos que somar pra frente. Muito roxo pra fumar e abrir os caminhos. Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho. Pra viver sabe faz identificar que eu confio. A disposição não mudou depois que eu fiquei rico. Minha fase ruim, minhas apostas não vão arrebentar minhas correntes. Fala mal de mim, pelas costas. Quem sabe que eu tô lá na frente? Isso é em mim, a polícia em mim. Tá contando a mais que notícia ruim. Pra endocrinas é tipo assim. Não sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo onde eu venho. Vamos ouvir essa, bem alto no carro. Deixa os problemas, crise no passado. Quem é melhor, vai me e isso é pra tu. Pelo momento, te quero do nada. Joga 24k na blanche pra taburar. Lampara e trouxe MD do rosa pra você voar. Tem tudo que você quiser pra se relaxar. Hoje nós vai foder na onda. Quem quer pagar de simpatia, falou mal de nós. Aceita que tu cria de favela e ficou playboy. Acho que ninguém deu o que eu quis falar com você. Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV. Quando não morra, toca e canta. Vê nós em trocar o seu almoço pela janta. A vizinha soube na favela atrás de lança. O espia fica no bem, bota a sua mão da balança. Marquinhos, Marquinhos. Ele vai guiar, vai diminuir os pontos. Nada nos faltará. Seve tudo espateado e uma caia forcer. Vai ver os favela do empresário que vem na favela. A polícia vai me e a polícia em mim. Parcando anomás, que notícia ruim. A traidotina é tipo assim. Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo onde eu venho. Ela joga a fumaça pra fora do carro. Ela sulança, espirra pro alto. Na treta ela quer dar de quatro. Na treta, enfeita vai sentar no palo. Não foi fácil assim não. Coração de luto, eu vou fumar um bala. Pra amenizar, me adoro, o tempo vai passar então. Claro, volta aí, vão. Um milhão de falsos, mil amores, eles passarão. Vão fumar, não dá raio. Vai ter uma saudade, a mente é revela. O jogo pelo empate. Amor é cruel, mas não sente medo. Não é segredo, não pode. É só privado, eu paguei barrigo. O som já tá no alto. Vizinho já tá puto. Não sei se é o barulho ou o seu gemido. Eu só sei que eu gosto muito. Te leva pro meu mundo. Te leva pro meu mundo. Vai pra ficar suave, só eu e você. Vamos ouvir essa, bem alto no carro. Deixa os problemas, as crises não passaram. Tem a melhor vibe, isso é fato. E pelo momento, te quero, não é? Eu e você, pelo morrão. Dentro do meu carro, tocando o meu som. Não sei por que você brinca com a porrada verde. E me tira como o bumbum. Na laca de ouro, combinando com o cordão. Gente tem bico, fazendo minha contenção. Tô cheio de barra, tá cantando esse sorrisão. E no pantal, sabe que eu penso em você, não tá? Vamos transar o universo no carro. Faça visão, esquece do passado. E minha boca sempre tá doador. Fazer estentar, todos ficam de errado. É que nós é puro no ouvido, que na dor. Não leva na risca, o coração brinadou. É que eu tenho sorte de perder o doador. Pois ele me guia por onde eu passo. Vamos ouvir essa, bem alto no carro. Deixa os problemas, as crises não passaram. Tem a melhor vibe, isso é fato. Quem manda na parada é o PANDA SAUDE. Hoje eu desliguei meu celular, eu nunca vou casar. Eu só quero aspirar e eu tomar. E eu vou viver na vida assim, eu não nasci pra rua fora. Que nasceu pra mim, eu quero citar. Eu sou a sua escolha perfeita. Perder brinde, vai tomar, vai tomar, mamê. Me dá aquela cidadania. Faz um bom, faz um bom, vem. Chupa, babi, se refuta. Fé fato maluca, eu sou o cara que te fuda. E vai tomar, chupa, babi, se refuta. Fé fato maluca, eu sou o cara que te fuda. Hoje eu desliguei meu celular, eu nunca vou casar. Eu só quero aspirar e eu tomar. E eu vou viver na vida assim, eu não nasci pra rua fora fora. Que nasceu pra mim, eu quero citar. Eu sou a sua escolha perfeita. Perder brinde, vai tomar, vai tomar, mamê. Me dá aquela cidadania. Faz um bom, faz um bom, vem. Eu só quero aspirar. Bah, que nasceu pra mim, eu não nasci pra mim, eu não nasci pra eu não nasci pra eu não nasci pra você. Cinco mil, comprei até uma pretona Vou, vou aplicar na com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu, tô no toque não Seja eu, brother, pilota por mim DJ Josué Toda é que faz com o quintal de moto Corre pra caramba, sempre tem foco Hoje o cabelo de troca Que nem posso, que nem posso Sempre olhando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada Gelateira cheia, comida na mesa Seja que nem posso, que nem sei se meu rapaz de barco foca E até meu cartão cego E até meu cartão black ligueu Cadê que até atendente sorriu Comprava lá 25 e hoje não acosta Eu deixei 25 mil Compre até uma pretona Vou, vou aplicar na com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu, tô no toque não Seja eu, brother, pilota por mim DJ Josué Toda é que faz com o quintal de moto Corre pra caramba, sempre tem foco Hoje o cabelo de troca Que nem posso, que nem posso Sempre olhando na minha quebrada Seguem o baile Nós comandamos o baile Fã da saúde A lenda sonora Abre o teto da parabénia Tô sem tempo pros carapé Se me ver passar onde ir Os cargadão de grife Os melhor babixinho Passa na cara Ela me vai querer tu sentar Mas de que antes tu roucava lá Hoje vem que eu tô bonito Um hábito convencível Tô sem tiro a livre Acelerada Sorria Que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a base é o arroba Perguntei pra Deus Será que eu sou merecedor? Que tem um opa na beira Os pico vão pensar a terceira O acorde tá pesado A humildade prevalece Como todos os gizados Os pequenos também crescem Da primeira partida Quem me conhece, conhece E trombando o pai da tira Que não vai sair de cheque O pé é o mal andar por perto Baruch de olho no sucesso Vou deixar o forte, leal e sincero Pra quem não dava nada Olha o tudo de teto a ver Abre o teto tá para ver Tô sem tempo com os caras ver Se me vê passar onde Os cargadão de grife Os melhor babixinho Passa na cara Ela me vai querer tu sentar Mas de que antes tu roucava lá Hoje vem que eu tô bonito Um hábito convencível Tô sem tiro a livre Acelerada Sorria Que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a viva o roco Perguntei pra Deus Será que eu sou merecedor? Que tem um opa na beira Os pico vão pensar a terceira O acorde tá pesado A humildade prevalece Como todos os gizados Os pequenos também crescem Da primeira partida Quem me conhece, conhece Então, mano, parida Tira, tira, vai, sai de cheque O pé, o mamã tá por perto Alta Escola Modesto Matriz, Conjunto Cidade Nova Series Anani Ndeuá O Minha Ndeuá Jovem Pan Música I've been fucking, losing, popping, pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar Walking with me, cold up on my boozy and show walking in the shot's house When my homies pull up on your block, they make that thing cut, 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 cut Switch my work and break it back, I'm starting saying recipes at Bhaskar Close that door, we blowin' smoke, she has me light a fire like a boss Acting full on stage, body, leave my fucking show up in a cup, cup Shit was legendary through a TV, I know we know what I'm on top Banda Sound, a lenda sonora, pronto pra fazer você dançar e colocar todo mundo pra tremer Brota no meu setor, fuma do canki, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave e morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do canki, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave e morador, é lazer da segurança Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Hoje não vai ter jeito, vai ser pulo na do chomp Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Hoje não vai ter jeito, vai ser pulo na do chomp Hoje não vai ter jeito Brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela é bola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave e morador, ela é da segurança Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Hoje não vai ter jeito, vai ser pulo na do chomp Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Hoje não vai ter jeito, vai ser pulo na do chomp Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk Vem sarra no fuzil bebê, vem ronçar na Gronk É surreal, que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Já sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio a decisão Vou contar de um, de um até dez E vou esperar, que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar, e te amar, e te amar Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal É surreal, que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Já sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio a decisão Vou contar de um, de um até dez E vou esperar, que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar, e te amar Se amar Alta Escola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Hoje eu curto e chamando teu nome Sinto o cheiro até do teu peito Talvez seja a ressaca de amor DJ Chifre, porra! Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é a abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Digo entorpecente Que acelera o coração Vai de volta a minha voz Sem você não aguento mais Se eu não consigo te esquecer E eu me rendo e me entrego a você Hoje eu curto e chamando teu nome Sinto o cheiro até do teu peito Talvez seja a ressaca de amor DJ Chifre, porra! Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é a abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Digo entorpecente Que acelera o coração Vai de volta a minha voz Sem você não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Panda Saudita! Saudita! Sem você não sei onde vou parar A solidão não me deixa nem pensar Baby veja por aqui coisas que lembram nós dois Baby olhe pra trás e me pegue Baby volte vendo o meu coração Mas não posso mais usar Mas com defeito eu sei, mas me compre Mas com ele não dá mais Feito o meu coração, mas não posso mais usar Mas com defeito eu sei, mas me compre Mas com ele não dá mais pra viver Banda 007 Sem você, não sei onde vou parar A solidão, não me deixa nem pensar Baby, veja por aqui, coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás e me pegue Baby, volte vendo o meu coração Mas com defeito eu sei, mas me compre Mas com ele não dá mais Feito o meu coração, mas não posso mais usar Mas com defeito eu sei, mas me compre Mas com ele não dá mais pra viver Depestade de amor, você chegou Me marcou, não deu valor E como um raio me atacou Causou uma ferida que jamais cicatrizou Que ainda vem me torcer Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Oh, 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 oh Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver se repetir Se perdoar depois que me trair Não, 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 amor Eu acertei, te perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Oh, 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 oh Tempestade de amor Você chegou Me marcou, não deu valor E como um raio me atacou Causou uma ferida Que jamais cicatrizou Que ainda vem me torcer Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Oh, 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 oh Depois que se despedi Fecha a porta ao sair Eu quero ver, se repetir Se perdoar, depois que me trair Não, 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 não Eu acertei, se perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Tempestade de amor, você chegou Me marcou, não deu valor E como um raio me acupou Causou uma ferida que já vai ficar assim Cláudia da Alta Escola Modesto O PAN da Saúde Inscreva-se E deixe seu like Moreno Moreno O que tu fez pra mim Ficar assim Apaixonada, tão presa a ti Eu descobri Que o amor Se resume a ti E te amar é O que eu preciso pra contigo ficar Moreno, estou presa a ti Entenda, eu quero você só pra mim E te amar é O que eu preciso pra contigo ficar Que te lembrar Que vamos construir O amor que sempre sonhei pra mim Viviane Partidão É, DJ Júnior Salles Será que eu tô louca E me esqueci Ou não sei Mas pensar em mim Não existe mais um dia Que eu não queira Viver Me entregar Só pra ti Ah, o amor Me pegou de um jeito Que eu me entreguei E gamei Moreno O que tu fez pra mim Ficar assim Apaixonada, tão presa a ti Eu descobri Eu descobri Que o amor Se resume a ti E te amar é O que eu preciso pra contigo ficar Moreno, estou presa a ti Entenda, eu quero você só pra mim E te amar é O que eu preciso pra contigo ficar E te lembrar que vamos construir O amor que sempre sonhei pra mim Viviane Partidão Vem pra festa do Panda Sound Além da sonora Todo mundo falou Que nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Tá aqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo Todo mundo falou Eu me dediquei 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 Eu te amo Mesmo por dinheiro, a frita é manoqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou Nada mudou Foi difícil esquecer os barulhos das torteiras Só de se encanteir com o zonco da cornetera Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pequeno filho do criador Sabia desde o início, eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que elas batam no martelo A saí do céu, foi assim que maravilhou Rampi, rampi, rampi Rampi, rampi Rampi, rampi Rampi, rampi Alta Escola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamando sem parar Pegue, regue, ela traz o caminhão Ela vê me dando sacadrão O que ela faz nem bem Igual ela eu acho que não Fica de lado, fica de lado, toma 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 Ela chega a piscar quando eu passo Ela vê mamando sem parar Peguei, ela atrás do caminhão Ela vem me dando sacadão Peguei, ela faz muito bem Igual ela eu acho que eu Fica de lado, fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado E viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade Pois o futuro é aqui Panda Sound Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bar e ao DJ que agita o povo Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram não Ele deu mole e os cara não deram não Ele brigou com a namorada e os cara acolheu Só passou um fim de semana e o que foi que aconteceu? Gravidou vai ter um menino Gravidou vai ter um menino Gravidou vai ter um menino Vai garota popozuda, mexe mexe meu amor, segura o rolo no compressor O tom do vapor, vai garota popozuda, mexe mexe meu amor Então vem batendo de frente, contra o pronto por favor Menor vi em movimento, putaria popozuda, segura o rolo no compressor O tom do vapor, vai garota popozuda, mexe mexe meu amor Já estou desgovernado, então fica ligeiro, já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio? Tô sem freio É DJ moleque bom Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Vai eu da frente que o titanico vai passar É outro dia Vai eu da frente que eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Vai eu da frente que eu tô doidão, eu vou dar uma chamada e me puxa pra moção Cidade Nova 6, a Nanindê Uar Calma aí, calma aí, calma aí, o bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligar o guarda-sala Tudo bem Agora sim Vamo Maro lá, como pode, pode milionário, ainda você dá dois godos de amantes Olha o rato, vamos brincar, gente lá forte Vai ter jeito, vamos lá nosментos digitalial, ou vai lá Vamos Maro lá, uu maro lá, uu maro lá Cara, quem está parado, olha lá, ins graduation Ou vai o Maro lá, uu maro lá Maro lá DJ Josué Ver a bicda de chiste, a lenda que não olha Cadê o nosso lapk está ligando Pensa até que eu estou furando fora Vai usar ele com o dinheiro Mas continuar inimigo da moda Aqui é para o państwa de meu Ihrpo Mas papo reto mesmo Vamo Maro lá, uu Marola, Marola Os papaios tirando foto e aí se afonda Marola, Marola, Marola Mas já paciência pra ter que te amar Que eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decidir logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Decidi de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Passe e vou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou, ela nunca te amou E você com essa dúvida me deixa maluca Assim eu vou pirar Mas já paciência pra ter que te amar Que eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decidir logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Decidi de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Passe e vou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou, ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Passe e vou, larga dela Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante do carro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou levar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para eu sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Aí tem neto MT Esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero beijo E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para eu sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Mas perdi a luta Mas perdi a luta Mas meu coração não quer ceder Aí tem neto MT Esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero beijo E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Cláudio da Alta Escola Modesto Só sei que Eu sou o caporte A nave A nave do sol couve Com você eu quero viajar Salve isso Muito além das estrelas e do mar Pegue a minha mão Me sinto segura Deixa eu te abraçar Estamos juntos Tu és o meu lar Só sei que Eu sou o caporte A nave A nave do sol couve Só sei que Eu sou o caporte A nave A nave do sol couve Baby eu estou feliz com você E contigo eu quero estar As pessoas querem ver a gente se separar Não vai rolar Não vai rolar Baby eu estou feliz com você E contigo eu quero estar As pessoas querem ver a gente se separar Não vai rolar Não vai rolar Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelese É DJ Júnior Salles Salles A nave do sol couve Com você eu quero viajar Muito além das estrelas e do mar Pegue a minha mão Me sinto segura Deixa eu te abraçar Quando estamos juntos Tu és o meu lar Só sei que Eu sou o caporte A nave A nave A nave do sol couve Só sei que Eu sou o caporte A nave A nave do sol couve Baby eu estou feliz com você E contigo eu quero estar As pessoas querem ver a gente se separar Não vai rolar Não vai rolar Baby eu estou feliz com você E contigo eu quero estar As pessoas querem ver a gente se separar Não vai rolar Não vai rolar Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindewa Canal Panda Sound DJ Ronaldinho Apeita para ter Da menina chupou Quem sabe é você Eu te mereço Ai, gel, me Sou bem Já visei Vai me ir vagar Faz tudo que se apaixonar Se eu te ver Chorar É que eu não consigo amar É que a perida do meu peito ainda tá doendo Vai aprender a falar Vai ver Vai ver Coração que apaiou A mente a bater Se quiser me amar Vai ver Coração que apaiou A mente a bater Se alguém me machucou Quem sabe é você Eu te mereço Banda Sound Enquanto a lata chacoalhar E aí os alvos A sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá loucada Vai escuro Que vai fazer uns consciente Então fique presente Não é que é viciado Então nem tava Tá nos viciou E ficou demente Só fez juro pro seu parente E a Manamaria é crente Foi orar Era um mais bravo Sapa quente Viciou no dependente Agora é dependente de droga Conegada Pensa lá na frente Antes de ser concentrante Na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Espera um pouco pra impresso E cantor de droga Combate sem direção Uma leva pra roxar A viagem é muito louca Sem que ter em casar E transforma em zumbi Vai escutar da mãe Conegada Aquele parceiro que era Catante na cara de farina Sem minha voz Só no tempo Pelo linguagem Pela brigadinha Dançava um beco Não é salvador Quando eu tinha escola Trabalhia E sentado no olho De bom exército Virou razeira Que eu fui morrer E a cara toda mente juliada É que a mãe rolou Ele tá na hora errada E a minha boca errada Quando a minha mãe Eu canto de coisa 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 Os seguem o baile, nós comandamos o baile Banda Sound, a lenda sonora Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida piscina, lapidando seu talento É só uma fase, faz partido crescer neto Pra quem tá no corre, a vitória pega o tempo Trabalhando duro, lá de cima se usa preto Quem duvidou, te vai querer ver Bebe, 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 bebe O saber lá do tirão vai ser Faz um favor, joga o flash em mim DJ Ud é o brabo, porra! Onde o filho do flé, o leite palmei Nossa, tá acostumado com flash E sinto muito crack Voltando o pico chefe Opa de grifo com Juliette Olha a passada dos moleque O boy congega E te esquece Quem não conhece tá sem internet Descrito o momento dos moleque Tá com o poesete Só que era difícil viver Hoje eu ganhei um amante Gostei que a parela vai virar um pouco Mas não tinha nada, nós veio do povo É quase impossível me ter Mas não trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano E lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Batei minhas mágoas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero um mundo Eu sei que quero um mundo É quase impossível me ter Mas não trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano É o GM, no beat e placando Barulhando todo o estado do Pará Quem manda na parada é o Banda Saúde Pela atenção Pela atenção Olha o doimento é um tapa na cara Por causa da vergonha família Tem que colocar o som do cartelho no ar E falar que os mandaques tão perdido na polícia Olha o momento é um tapa na cara Por causa da vergonha pra mim Tem que colocar o som do cartelho no ar E falar que os mandaques DJ X, bô! Eu sou um minhão de vida louco Eu tô de muletão em touca Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile com o bain Destino é casinha Deus love nas novinha Se tomba com os puxinha Eu falo que sou ele E manoqueiro Vai ver lá do bem trajado Eu gosto com dinheiro Tô fumando autos baseado com o parceiro Atrás de atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado Eu vou atrasar o seu primeiro De globo nas vinte e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é grito Vivendo com a minha treta Antes de entrar por ti Me posto já gera suspeito Que se foda brota aqui Mano bota cara aqui Cês aguentam tudo que eu vivi Não imagino que eu vi Dos amigos que eu perdi Nós vivemos o tipo de coisa Que cês não sabe que é daqui Os menores crescem revoltados Contra o Estado E depois da mídia passa com a rotina Nós fomos errados Seu sistema é de safado Fala aberta pro meu lado Não te curta, vai pro chão E põe no placa É fuga, nos volta De meiota Rodoca, roda Pascazinha do mar Na zona areste Sempre é nóis que toca Eu tô no meu quintal Olha o momento é um tapa na cara Por causa que tem a vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do catena no ar E falar que os manda que deu perdido na polícia Olha o momento é um tapa na cara Por causa que tem a vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do catena no ar E falar que os manda que... DJ Chico Eu tô no mião de vida louca Eu tô de moletom em tuca Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile com o pai Destino é casinha Deu salve nas novinhas Se tomba com os puxinhos Eu falo que sou ele Eu sei manoqueiro Vai ver lá do bem trajado Eu gosto com dinheiro Tô fumando alto Baseado com o parceiro Traz atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado Eu vou atrasar o seu primeiro Digo aqui na santa e jacarela Tô levando a vida desse jeito Mais respeito Autoescola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas Os microbrancos perguntando O que é esse favelado Na focha do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no frente A que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gastas Só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra no malandro E quer se exibir Quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Quem decisa sei que quer DJ Josué Cê quer me ter Só quer me ter Nossa amiguinha nova É doce horas de prazer Pra que tem pra você escolher As praias de RJ Os balocas de SP Sempre chique como deve ser Por isso que eu não faço A taxa de nave De um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é que eu encontro O beck de um metro onde é Mais volta Hoje não Todos a bordo Explode o bagulho Mais pálvora Escuta aí Escuta aí Escuta aí Escuta aí Escuta aí Ficando Que tô tocando Caralho Caralho Continua na praia Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando meu ritai Relícia chega mais Aqui tô de patrão Aqui tô de patrão Aí vem delícia pra fazer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Meu Deus Desce e vou até o chão Desce e vou até o chão Meu Deus Desce e vou Eu cheguei no baile O novinho me chamou Não tô de fofoca Não tô de caô Ele me perguntou Por que eu vivia sorrindo Tô na onda Tô curtindo É na onda É o jeito que eu me amarro Tô doidão de baseado Tô doidão de baseado Caralho Olha o que ela faz A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando meu ritai Relícia chega mais Aqui tô de patrão É aqui tô de patrão Aí vem delícia pra fazer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Eu desce e vou até o chão Eu cheguei no baile O novinho me chamou Não tô de fofoca, não tô de caô Ele me perguntou porque eu vivia sorrindo Tô na onda, tô curtindo É na onda, é o jeito que eu me amarro Ó doidão de baseado Ó doidão de baseado Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas Ative as notificações E fique sempre atualizado